Minha pergunta pra você deste vídeo, qual nível está o seu relacionamento? Opa! E aí, tudo jóia? Já sabe qual será o nível que seus relacionamentos estão? De preferência, hoje vamos falar dos relacionamentos amorosos. Toda a equipe aqui está em prantos pra saber quais serão os níveis que as pessoas aqui estão. Nós temos seis níveis de relacionamentos em que as pessoas evoluem e pioram. O primeiro nível é o melhor do nível, é muito amor e muita paixão. Na maioria das vezes as pessoas encontram esse nível no início do relacionamento, não sempre. Não existem pessoas que melhoram, que aumentam o amor e a paixão com o tempo. Mas a maioria das pessoas encontram esse nível no início do relacionamento. Normalmente, esse nível vai caindo, porque as pessoas vão conhecendo, elas começam a entender que aquela imagem que ela projetou do outro não se encaixa muito bem, então o nível cai para o segundo patamar, que ainda é bom. Que seria muito amor, mas agora pouca paixão. Muito amor, lembrando que existe essa diferença entre amor e paixão. A paixão nós estamos classificando como o fogo. Aquela vontade que você tem de beijar, de estar com a pessoa, a parte sexual entra na paixão. Amor tem a ver com cuidado, com carinho, com querer estar perto, com tomar conta, tomar conta no sentido de você ajudar a pessoa nas suas dificuldades, nos problemas. Então, o amor é mais difícil de abalar, ele ainda permanece no segundo nível, mas a paixão nem tanto. E se esses enroscos começarem a continuar, esses pontos negativos, os atritos, você vai cair por terceiro nível, que agora já é pouco amor e pouca paixão. O amor agora, ele começa a se desgastar, em que você já não sente tanta saudade, em que você já não tem mais vontade tanto de estar perto da pessoa. Às vezes até conversas, as conversas começam a ficar menores. E detalhe, as brigas aumentam, as discussões aumentam e sempre por nada. Nenhum motivo que realmente valha a pena o estresse e a discussão. O casal, se permanecer por muito tempo nesse nível, ele vai cair por quarto nível. O quarto nível, se tem como piorar, tem. O quarto nível é como fujo disso. O casal, ou uma parte do casal, começa a criar planos e rotas de fuga para saber como é que termina esse relacionamento e fique solteiro ou fique solteira. Esse nível, você só tem duas opções. Ou você volta para o nível 1 e 2, ou você termina definitivamente o relacionamento. E se isso acontecer, você cai para o quinto nível, que é estou solteira ou estou solteiro e quero alguém, estou em busca de alguém. Eu ainda acredito que aquele relacionamento teve erros mútuos e que eu possa me relacionar com outra pessoa. Mas, na maioria das vezes, o desgaste é tão grande que as pessoas caem para o último nível direto, que é estou solteiro ou solteira e não quero ninguém. Quero ficar sozinho por um tempo. Por quê? Na tentativa óbvia de evitar dor, porque essa pessoa associou relacionar-se com dor. E, obviamente, não tem nada a ver. Nós começamos errado o relacionamento, por isso não funciona. E termina o vídeo do mesmo jeito que eu comecei. Agora que você já entendeu um pouco dos seis níveis de relacionamento, qual nível você está? A gente se vê no topo. Tchau! Tchau!